E se a gente pensar também em matéria de quem ganha dinheiro com leite, desde o pequenininho até o grande, não tem um padrão, você tem que pensar na ordenhadeira como sendo uma coletadeira, a colheta do seu produto, qual o seu produto que você está plantando? Eu estou plantando vaca de leite, então eu preciso escolher o que é o produto da vaca de leite, é leite, então eu tenho que ter uma coletadeira de leite, você discute com o produtor, todo o potencial dele, apresenta as ferramentas que ele tem para aquele potencial dele e ele tem que tomar decisão, porque ele vai estar comprometido com a decisão. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mesa Rural Podcast, hoje eu, Eli e Júlio, nós temos aqui a imensa honra, o prazer de receber aqui Solon, Solon Ribeiro, que é engenheiro agrônomo, ele formou pela EZACMA em Machado de Minas, ele já tem um pouquinho mais de 20 anos, somente isso né? Na atividade, na atividade, ele trabalha com a Delaval, nessa parte de ordenha, de comercialização, de todos os implementos da Delaval, tudo que você imaginar, a nível Nordeste, como o Solon entende, ele vai explicar, ele vai falar um pouquinho para a gente aqui, e para contextualizar um pouco mais, Solon não trabalhou no Sul, fora isso ele já trabalhou em todos os estados brasileiros, então de onde você estiver assistindo, com certeza Solon já passou por aí. Solon, seja bem-vindo, e é isso aí, muito prazer enorme ter você aqui, viu? Obrigado, bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, para a gente bater um papo aí sobre a atividade leite né, que é nosso primeiro alimento, nosso principal alimento, principalmente na fase da infância, e hoje está se provando aí também, que é um excelente alimento na fase senil né, vamos dizer assim, é um excelente, tanto produto quanto ele faz outros produtos que nos alimentam bem. E é engraçado que existem alguns produtos que são derivados do leite, que se a gente não souber direitinho, a gente não associa que é o leite, um deles que eu falo é o whey, porque o whey é o soro do leite, a proteína é proveniente do soro do leite, e muita gente, algumas pessoas que eu já conversei, eu estou falando isso aí por experiência, a pessoa, eu falo assim, não, mas o whey vem do leite, não, o whey é uma proteína, eu falo, não, mas é uma proteína que vem do leite, eu falo, não, mas então é do leite? Eu falo, é do leite, às vezes é difícil né, as pessoas associarem isso. Falta muito conhecimento ainda, às vezes a mídia puxa ao contrário do que, ah, porque o leite é o vilão, porque tem o bovino que está destruindo a floresta, está destruindo tudo, mas é realmente um dos principais alimentos do mundo, e se a gente fosse fazer uma análise hoje, se você pensar, a China, o maior país mais populoso do mundo, ela está investindo, há 20 anos atrás a China não produzia leite, ou era um pouquinho, hoje ela, daqui a pouco ela vai ser o primeiro produtor mundial, com altíssimos investimentos no leite, chegando aí até a fazenda com projeção aí para 500 mil vacas em ordenha, então é um negócio fabuloso você pensar né, a China. É um pouquinho de vaca né, mas é isso aí, é que bom, é um prazer estar aqui. Pô, que bom Saulo, a gente agradece muito a presença. Saulo, eu acho que é interessante a gente começar a contar um pouco sobre sua experiência, sobre a sua atuação no Nordeste, como é que se dá, eu acho que é bem legal a gente começar por aí. Então, eu comecei a trabalhar na Delaval com leite especificamente, em 95, e como você disse, eu trabalhei em todos os estados no Brasil, e é interessante falar que leite ele está de produtores com 2, 3 vacas a produtores com 5 mil vacas em ordenha, então não tem um tamanho. Isso não é diferente aqui no Nordeste. Eu trabalhei muito em Rondônia, que tinha um perfil muito semelhante ao Nordeste, trabalhei no processo de granalização de leite lá, aqui no Nordeste, e te digo que não tem muita diferença não. O que diferencia muito são as grandes fazendas do Sul do Brasil, que é uma particularidade, é um negócio diferente. São produtores realmente focados no leite. O Nordeste, assim como boa parte do Brasil, ele iniciou na atividade de leite, você pensa assim, como um aproveitamento da atividade de corte. Então é uma vaca mista. Se a gente for pensar hoje, Nordeste aí, sei lá, você tem quase 1.800 municípios no Nordeste, sendo que 25% deles estão na Bahia, em torno de 400 municípios na Bahia, mas se você pegar os 400 municípios da Bahia, você vai ver que quase todos têm uma atividade leiteira. Ou seja, nem que for aquele pequeno produtor, mas tem atividade de leite. E o equipamento, a tecnologia, ela está presente em todos esses municípios. De uma forma, às vezes, pequena, mas ela está presente. Se a gente pegar aqui a Bahia, nós temos propriedades de leite com equipamento de Lagedão, a petrolina, a divisa de petrolina ali, do Azeiro. Então você tem, em todos os extremos da Bahia, com grandes fazendas no Oeste da Bahia produzindo leite, é uma situação que a gente tem que analisar do pequeno ao grande. Não dá para fazer uma média, para falar para você. Nem no Brasil não tem hoje, qual é a média? Não existe. E se a gente pensar também em matéria de quem ganha dinheiro com leite? Desde o pequenininho até o grande. Não tem um padrão. Produção média da Bahia, sei lá, no Nordeste, ou Bahia, 1.500 quilos de leite por vaca ano. Você pensar aí, tem vacas no Sul do Brasil que produzem 10.000 quilos de leite por vaca ano. Aí você fala assim, de 1.500 para 10, e todos os dois estão ganhando dinheiro. Todos os dois estão ganhando dinheiro. Pô, Sola, quando você falou aqui, me veio à memória muito uma conversa que a gente sempre tem aqui na Fazenda, que é a questão da dupla aptidão. Existe uma palavra que é... Ela divide a opinião. A gente sabe disso. Porque quando você fala de dupla aptidão, você está falando mais ou menos assim. Ele não é nem tão bom nisso, nem tão bom naquilo. Faz duas coisas medianas e produz alguma coisa. O que você tem... Porque assim, a gente fala da nível Nordeste, e a nível Nordeste a gente tem muito essa conversa da dupla aptidão. Aí eu lembro que meu avô, ele foi um dos pioneiros em trazer o gado gi. É o gi puro. Aí falavam, não, o gi é bom para o Nordeste porque ele tem dupla aptidão. Naquela época, de fato, ele era. Por dois motivos. Primeiro, porque ele era rústico. Ele segurava muito. Ele era um animal resistente, que resistia bastante. Ele produzia até um certo volume de carne e dava um leite. Era mais ou menos ali. Tanto é que... Tem um troféu desses aqui. Depois eu vou mostrar para você. Ele ganhou, acho que em sessenta e poucos, um troféu, como o maior tirador de leite de tapetinga. E meu avô nunca foi tirador de leite. Aí quando você falou, era uma oportunidade. O cara tirava ali. Então é um pouco cultural isso, não é? O que eu vejo é assim. São sistemas produtivos. Eu não gosto de falar de dupla aptidão. Eu gosto de falar em sistemas produtivos. Conforme o modelo que você escolher para a sua propriedade, todas são válidas. Todos os sistemas produtivos são válidos. Conforme o modelo que você escolher, você vai ter que empregar um grau de tecnologia para poder se manter naquele sistema. E você vai ter uma lucratividade. Se você pega hoje, você pega os robôs, o VMS, Ordem Voluntária, no sul do Brasil. Até em Minas. Tem aqui em Caratinga, tem já Ordem Voluntária, já um volume grande ali já. Aí você pega Ordem Voluntária. Eu não posso colocar dentro de uma Ordem Voluntária uma vaca que me dá 20 litros de leite, ou 20 quilos de leite. Tem como. Ela não se sustenta. Ela não paga o investimento que eu estou fazendo em infraestrutura para ela. Quando eu coloco um sistema desse, eu tenho que pensar num sistema produtivo de vacas com 35, 40 litros, 50 litros de leite. Eu não tenho como não fugir disso. Agora, se eu pensar num leite a pasto, eu não tenho como fazer um leite a pasto de uma vaca de 40 litros de leite. Se essa vaca, essa vaca vai ter problema de casco, de andar no pasto, vai ter problema de consumo de energia demais, ela vai ter estresse térmico. Então, ela é uma vaca própria para ser criada num ambiente fechado, controlado, com umidade, temperatura e comida controlada. Não tem como a gente falar assim, a dupla apetidão. O que seria dupla apetidão? Eu posso ter uma vaca, igual você falou do seu avô, da base do gir. Hoje, as vacas mais produtivas, consideradas mais produtivas, você não é mais a holandesa pura, você pega uma vaca meio sangue, às vezes a quantidade de sólidos que ela produz na vida útil dela, às vezes é muito superior a uma vaca holandesa pura. Por quê? Porque ela é um cruzamento, ela tem o melhor de cada raça dentro dela. E essa vaca, ela permite um sistema produtivo intermediário, ela permite, ela me permite eu ter um sistema pastejo, com um sistema de trato, de trato parte do ano, ou de um concentrado no coxo. Então, nós temos que analisar isso, é sistemas produtivos. Qual é o sistema produtivo que mais se adequa à menstruação? Tem visto muito isso aqui na nossa região. A gente tem sistemas realmente que, num pequeno trecho assim, ali a gente encontra muita fazenda, os sistemas produtivos completamente diferentes. Diferente daquilo que, realmente, como você falou, diferente daquilo que, realmente, às vezes, a gente vê algumas pessoas pregando, não existe um sistema único, né? Não. O que eu vejo é assim, você não vai querer tirar leite de vaca de corte. A vaca de corte, ela está programada ali para dar leite 6 meses, 180 dias para o bezerro dela, né? Então, ela vai dar seus, às vezes, do pico da lactação dela, chega a ser os 8 litros de leite, mas ela vai caindo, vai te dar seus 4 litros, na média, ela dá o leite para engordar o bezerro dela, não é para tirar o leite dela. Uma vaca Nelore, uma vaca especializada de corte. Agora, você falar assim, não, eu posso ter um gado cruzado, 5 oitavos, 3 quartos, sei lá, um meio sangue para tirar leite, maravilha. Ah, mas o meu não é o meio sangue top, que dá 40, 50 litros de leite, não tem problema. Mas também, você não vai ter que dar comida top para ela, você vai ter uma boa alimentação, um passo, você vai conseguir tirar uma situação. Eu considero, por exemplo, você falar assim, um leite a pasto hoje, com uma pequena suplementação, 10 litros de média anual por vaca, é um número bom? Bom, se você fizer essa conta aí, é o que a maioria dos produtores, nesse nível, está conseguindo. E mesmo você buscando esses animais, que sejam o meio sangue, 5 oitavos, 3 quartos, eles vão te dar uma resposta, em função do que é oferecido para eles. Cada propriedade, tem seu sistema alimentar, tipo de capim, tipo de capim, e vai estar respondendo de acordo a esse manejo. Você vai procurar que mais se adeque ao seu sistema, né? Com certeza. Eu acho que, e outra, vai do nível de investimento que você tem. Nós estamos falando aqui, como eu disse no início, nós temos propriedade de uma vaca, propriedade aí de 2, 3 hectares e tem propriedades. Às vezes você fala assim, não, tem fazendas com 1.000 hectares de terra e não consegue tirar leite de 100 vacas. Por quê? Porque ele não se encontrou no sistema produtivo, ele não absorveu ainda um grau de tecnologia. Agora, uma verdade tem que ser dita, não adianta querer tirar leite de pedra. Não tem como, aquele, como é que é o nome dele? Aquele consultor lá, o alestrante lá, ele fala que vaca não dá leite, você tem que tirar o leite, né? Mário Sérgio Cortella. Cortella, exatamente. Vaca não dá leite, né? Tem que tirar o leite dela. Agora, tirar leite de pedra não tem jeito, né? Tem como. Então, você vai falar, vou adequar ao meu rebanho. Eu tenho que adequar a alimentação. Dar leite sem comida, não tem como. Não tem como você tirar leite de vaca sem comida. Eu acho que é o principal hoje aqui, da gente pensar, é você ter comida o ano inteiro pra vaca, que é uma das grandes deficiências que eu vejo. Principalmente na Bahia. Quando a gente sobe um pouco mais, você pega Sergipe, Alagoas, principalmente Alagoas, o pessoal já tem aquela ideia de tratar da vaca o ano inteiro. Porque ele não tem comida pra dar pra vaca não, no pasto. Não tem pastejo. Ele traz a vaca pra comer o tempo todo no curral. Oxo, ou que seja. Mas ele tem um sistema produtivo já definido. Até às vezes melhor que a gente aqui na Bahia, porque eles têm uma restrição, uma área restrita de trabalho e de produção de alimentos. Coisa que aqui a gente não tem. Você pega aqui, nós estamos aqui no meio do ano, você pega a pastagem, tá toda verde. Choveu agora há pouco tempo, o sol veio, a pastagem tá toda verde. Onde é que você acha isso no Brasil? Lugar nenhum no meio do ano você tá com a pastagem verde. A gente tem uma região realmente privilegiada nesse aspecto. E acaba nos acomodando de não ter produção de reserva de comida. É por isso que quando vê uma seca prolongada, pega a gente muito desprevenido, né? Pega desprevenido e quem sai na frente, quem faz sua silagem ou quem faz sua silagem pra vender ou quem tem comida guardada, sai na frente e ganha dinheiro. Isso aí, sem dúvida. E não proveito da situação ruim, né? Tem que enxergar dessa forma também. Se vocês pensarem, quando é que ia falar que em Tapetim e Tororó ia ter palma há 10 anos atrás? Ah, era ofensa. Era ofensa, né? Falando, não, aqui não é semiárido, não. Hoje é a realidade. Hoje é a realidade. Tem um caso da minha família bem interessante. Meu avô, há muitos anos atrás, ele plantou uma área de palma, mas era aquela palma espinhenta e tal. Porque meu avô era aquele cara assim, ele enxergava uma mudança, alguma coisa, ele já pensava lá à frente, qual vai ser a solução disso no dia que isso agrava, no dia que esse problema agravar. Eu estou enxergando, ele enxergava uma certa escassez hídrica em alguns períodos e ele já começava a pensar, qual vai ser a solução disso lá na frente? E aí já se falava há muitos anos ou mais do que inclusive a gente imagina aqui na região de palma. Palma é uma coisa que na alimentação animal não é nova. É bem antiga. Até o Suassuna, né? Paulo Suassuna. Já fala de palma há muitos anos. Começou no México, né? Alimentação de palma. Sorvete, pizza de palma. No México é bem rico essa variedade. Aqui é um cortadinho. Aqui no Nordeste tem um cortadinho de palma. Só para concluir a história da família é o seguinte. Aí meu avó muitos anos atrás plantou isso. E aí foi quando ele já estava ficando mais idoso. E aí o pessoal, os filhos, ele falou, pai não está bem. Pai não está bem na cabeça não. Plantou um alquete de palma? Não sei o que. Você não está vendo algum desperdício? Era um visionário. E aconteceu que esse alquete de palma acabou que se perdeu, né? Porque os filhos não deram continuidade. Realmente acomodou porque depois veio uma chuvinha melhor. E aí, nesse período, um pouquinho, um tempo depois, algumas regiões secaram. Aquelas sequinhas localizadas, sabe? E aí tem até um amigo nosso que ele falou assim até hoje. Ele falou, rapaz, o que me salvou foi a palma de seu juvino. A palma de seu juvino pode até não ter salvado ele, mas me salvou. Eu peguei muita palma para dar para o gado, triturava, fazia qualquer coisa para o gado poder comer. E as soluções nutricionais elas são importantes. é importante a gente estar atento à nossa produção para a gente poder fazer isso. Pessoal, a Delaval, vou mudar um pouquinho de assunto aqui só para a gente poder entrar em uma área que eu acho que é mais interessante. Não que a nutrição não seja interessante, mas uma área que explora um pouco mais suas áreas de conhecimento. A Delaval, ela trabalha basicamente com implementos voltados para pecuária de leite. Pecuária de leite. Pecuária leiteira. E o principal implemento com certeza é a rodanha. Correto. E a gente tem uma dificuldade quando as pessoas estão entrando dentro da atividade leiteira é de identificar o momento de introduzir uma ordem dentro do seu sistema. Agora sim, é uma pergunta honesta e acho que de muitas pessoas que nos assistem. Qual é o primeiro indicativo que você vê em uma propriedade para se introduzir o primeiro ou os primeiros ou os principais? indicativos para introduzir uma ordenha? A ordenhadeira quando a gente fala em ordenhar uma vaca eu costumo dizer assim tem até uma definição para isso ordenhar é o ato de se extrair o máximo de leite da glândula mamária da vaca preservando as qualidades do produto sem danificar a teta da vaca onde você está trabalhando. e muita gente fala assim tirar leite tirar leite até que uma pipeta eu enfio no peito da vaca ali eu coloco lá dreno o leite dela eu estou tirando o leite da vaca então tirar leite é uma coisa ordenhar é outra e quando a gente fala em ordenhadeira nós temos que pensar que nós estamos unindo uma máquina a um ser vivo onde esse ser vivo tem tetas de vários tamanhos diferentes de vários diâmetros calibros diferentes e a máquina minha não minha máquina é fixa ela tem um calibre só ela tem um tamanho só de copo ela tem fixa então quando a gente fala em ordenhadeira você fala assim eu teria que ter um rebanho padronizado correto o correto seria um rebanho padronizado mas como é que você padroniza um rebanho com esse grau de consanguinidade que existe é complicado então existe uma média de trabalho um dos principais fatores às vezes a dificuldade da tecnologia é a pessoa não entender isso que você tem que trazer seu rebanho ou fazer com que você entenda que é uma máquina que está ali que depende de uma pessoa para operar essa máquina e essa máquina vai trabalhar dentro da sua propriedade 365 dias por ano e duas vezes por dia e o nome já diz é uma máquina ela depende de assistência técnica preventiva ela depende de manutenção ela depende de qualidade dos produtos que estão sendo usados ali porque ela vai lidar com o alimento e quando eu junto isso tudo e a gente pega às vezes e fala assim ah vou comprar uma orneadeira pela internet é barato beleza só que não é um rádio que você vai ligar na tomada e vai escutar ele não é uma televisão que você vai plugar ali você vai ter que manusear ela você vai ter que trabalhar com níveis de vácuo você vai ter que trabalhar com um nível de como diz o funcionamento dela como um todo corretamente para se adaptar àquela vaca e para isso foram criadas normas no Brasil não tem normas nós usamos normas ISO normas europeias e chegaram a consensos de nível de vácuo na teta ao nível de vácuo dentro do coletor ao sistema de pulsação que é a massagem que é feita na teta da vaca para poder circular o sangue leite DC então assim quando você trabalha com isso tudo você tem que procurar empresas idôneas que te dê essa sustentação disso que vai te garantir isso porque você não vai saber o coitado o produtor vai saber o que é uma ordenhadeira o que é uma pulsação não ele está comprando um produto ali ele quer que funcione dentro da propriedade agora para isso ele tem que entender também e de novo eu vou falar é uma máquina máquina depende de manutenção e não dá para você fazer manutenção corretiva no equipamento de ordem porque se ele quebra o equipamento de ordem só quebra sábado à noite na última ordem da tarde véspera de feriado domingo como é que você vai fazer um técnico não existe técnico em toda a cidade você vai fazer um técnico sair e andar 200 quilômetros para ir na sua fazenda no sábado à noite então assim para isso existe manutenções preventivas o que eu vejo às vezes na dificuldade de se implementar a tecnologia é da falta de conhecimento de quem está recebendo ela de entender que aquilo ali precisa de manutenção precisa de higiene nós estamos trabalhando com leite um produto nobre porém vamos chamar assim é o segundo melhor melhor meio de cultura que existe você acabou de tirar ele se você não lavar ele começa a apodrecer no minuto seguinte ele começa a apodrecer apodrecer vai juntar bactéria vai juntar sujeira vai juntar micro-organismos que vai fazer o que pode contaminar a teta da sua vaca e ordenhar é o que nós falamos é preservar a saúde da teta da vaca não adianta só eu tirar o leite eu tenho que preservar a saúde da teta para isso a gente precisa de ter esse conhecimento básico e muitas vezes o que a gente vê é isso aqui a pessoa quer comprar a máquina achando que vai resolver um problema de mão de obra ordenhadeira não resolve o problema de mão de obra ela otimiza a sua mão de obra mas resolver o problema de mão de obra não então eu acho que talvez a maior dificuldade que no meu modo de ver ainda as escolas agrotécnicas as escolas de veterinárias as escolas de agronomia eu saí da escola não sabendo nada sobre ordenhadeira aprendi no dia a dia mas é o que deveria a gente estar trabalhando bastante em cima disso ensinar essa mão de obra a trabalhar agora Saulo tem essa questão de dificuldade do produtor entender a importância da máquina em si a Delaval ela tem uma área que trabalha para tentar mostrar para o produtor como de fato é necessário ou o produtor tem aquela questão de autoridade dentro da propriedade eu quero desse jeito e é isso nós temos os dois casos nós temos aquele produtor que nos procura ou que a gente procurou e fala não passa do jeito que é para funcionar e treine meu pessoal toda máquina nossa entregue tem que ter um treinamento ele faz o treinamento do ordenhador ensina manutenção básica e tal e é proposto também um contrato de trabalho nas manutenções preventivas normalmente o produtor não quer assinar o contrato de trabalho na preventiva eu estou comprando um equipamento novo ele vai durar então eu não vou fazer manutenção preventiva e aí começam os erros e tem o produtor também que quando você vai instalar o equipamento ele fala não eu já sei tudo é esse eu tenho medo você pode correr você vai ter problema com ele porque o tal do sei tudo nós vamos morrer não vamos saber tudo ainda o dia que você souber tudo chegou a hora de morrer mas não adianta porque na conversa com o produtor você já percebe o perfil dele até para você com certeza qual a ordem a quantidade de condições para o rebanho dele tudo você já só na conversa com o produtor você já sente qual é o perfil por um por um longo período o trabalho nosso era direcionado assim você definir para o produtor qual é a máquina dele hoje não hoje o trabalho nosso é você discute com o produtor todo o potencial dele apresenta as ferramentas que ele tem para aquele potencial dele e ele tem que tomar decisão porque ele vai estar comprometido com a decisão eu já tive casos de falar se o produtor me indica a máquina e você indica a máquina para ele depois mas você não sabe o que ele queria crescer aquele rendimento que você propôs para ele depende de uma série de fatores de manejo é um dos um dos fatores que mais nós temos problemas é rendimento da máquina você pensar assim há quantas vacas por hora faz uma ordenhadeira depende depende do que depende do volume de leite dessas vacas do quanto que dá depende do tempo da liberação do leite dessas vacas se vai ser liberação de oxitocina espontânea ou se eu vou ter que aplicar oxitocina então todos esses fatores se vai ter bezerro ainda tem muita gente ainda que ainda coloca o bezerro ao pé da vaca dentro da sala de ordenha mesmo a ordenha canalizada chega o bezerro para a vaca apojar isso demanda mais mão de obra mais tempo então isso vai depender muito o rendimento eu posso citar para vocês os melhores rendimentos de sala de ordenha que existem eu conheço salas normais em Alagoas Alagoas o pessoal chega a trabalhar com oito nove vacas por hora por conjunto de ordenha é coisa para a gente atingir seis aqui e dar um trabalho é isso que eu ia falar aqui a gente logo quando a gente comprou falava de seis sete aí quando a gente começou a usar que a gente fez a conta quatro assusta né assusta você pensar nesses números assusta justamente é isso que eu estou te falando aí você fala assim mas por que isso nós falamos no início o grau de consanguinidade do animal em Alagoas o pessoal está com o rebanho mais já padronizado não sei se vocês conhecem lá mas se você pegar o gado de Alagoas ele está mais padronizado já o rebanho não é tanta a diferenciação é um gado mediano mas bem padronizado então eles conseguem ter uma velocidade de ordenha boa se você pegar o pessoal do oeste da Bahia o pessoal ali eles também tem um gado padronizado eles conseguem oito vacas por hora para o conjo de ordenha então em salas grandes você tocou num assunto um pouco atrás aí que eu acho interessante a gente trazer que é essa questão desse papel do vendedor não não vender porque assim o que que acontece eu lembro que quando a gente começou aqui aí eu conversava com ele eu falava ele um dia nós vamos ter uma sala de ordem não sei o que só não falava de carrossel porque na minha cabeça carrossel é um negócio de outro mundo vai ser assado vai ter isso vai ter aquilo aí eu conversei com o Francisco rapaz converse com o Solo vou chamar Solo aí você vem aqui você falou qual o seu objetivo o objetivo é esse o objetivo é aquele é assim assado como é que está o jarrete ali foi conversando foi umas duas horas de conversa aí você falou não olha a ordem que eu recomendo para você não é a que você quer comprar a que você quer comprar é bom para eu vender mas para você comprar é bom essa daqui porque para o seu sistema vai funcionar melhor e para os seus objetivos você tem potencial de crescer e é importante você tocar nesse assunto porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente entra no ramo do leite porque o ramo do leite a gente tem muita gente querendo vender somente o produto sem se preocupar por exemplo no payback daquele investimento que você tem sem se preocupar por exemplo no dia a dia no trabalho eu lembro que quando a gente comprou também Alex ficou todinho aqui voltou com pouco tempo ficou outro turno todinho aqui e constantemente até hoje já estamos indo para dois anos de ordenhadeira de uso constante uma rotatividade pequena na equipe mas assim até hoje ainda tem muita coisa para melhorar eu lembro que logo quando o Alex chegou ele falou assim bora bora tem vaca parada tem vaca parada os meninos ele azul a cabeça e tal hoje em dia você chega lá olha o Maria tem uma vaca parada para você ver eles mesmo estão azulando não tem vaca aqui está parando está parando bora 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 eu costumo dizer assim que é muito mais fácil você treinar mas muito mais fácil de você treinar as vacas a entrar no sistema produtivo de ordenhadeiro do que o treinar o pessoal da fazenda porque eles estão parametrizados na cabeça deles é daquela forma eles não querem aceitar às vezes a mudança e ordenha é rotina assim como a vaca é uma rotina a vaca a vaca se você tem leite a passo se você for lá se você costumou buscar ela seis horas da manhã seis horas da manhã está esperando a porteira isso aí eu falo assim com toda certeza e segurança porque eu sou produtor de leite trabalhei em fazenda de leite eu sei disso já busquei muita vaca em pasto e ela está ali esperando porque ela sabe que a rotina dela é aquela e se você quebra essa rotina é complicado então quando você vai implementar um sistema de ordenha nova a gente até fala o pessoal você precisa de dez a quinze dias de treinamento passando as vacas só pelo local novo para ela entender que ali vai ser o local dela agora para depois ordenhar a vantagem nossa foi essa quando a gente foi botar também aí a gente usou a área que elas já eram ordenhadas então facilitou muito porque elas já estavam acostumadas a entrar elas já foram entrando no ritmo delas e isso é importante e realmente a vaca é um animal de hábito diário repetitivo se você costuma ela a tocar por exemplo a gente aqui dá ração depois ela já vai para a ração se você deixar aberta a cancela ela vai direto ela vai andando entra lá e tal não dá uma dor de cabeça uma coisa que a gente faz pouco Dom Val eu acho que até fica um chamado e um alerta para todo mundo que dias de campo aí você fala assim por que fazer dia de campo porque é difícil fazer dia de campo em propriedade de leite porque quando no dia que você faz um dia de campo na propriedade de leite você quebra o leite daquela propriedade você quebra a rotina dela então é difícil fazer mas ele é necessário se você quer formar mão de obra ele é necessário e hoje assim nós temos feito as revendas tem feito bastante treinamentos dentro de propriedade às vezes propriedades maiores com uma equipe toda ali dentro dentro da própria propriedade para evitar de quebrar muito mas é uma das opções de fazer isso a gente vê até no controle leiteiro as mesmas pessoas que trabalham no dia que vai fazer quebra o leite mas porque tem um sistema diferente nesse dia a gente percebe que tem uma uma diminuição no volume total e se você pensar assim nas diferentes tipos de propriedade como eu disse tem uma propriedade aqui no Nordeste com uma vaca sendo ordenhada com uma unidade de ordenha às vezes um rebanho de 5, 10 vacas tem vários casos disso e temos também no Nordeste uma das maiores salas de ordenha em linha média do Brasil são 44 conjuntos de ordenha sendo ordenhada 44 vacas de um lado 44 do outro então assim ela está no Ceará região quente lá no Ceará em Limoeiro do Norte então se a fazenda próxima da do Girão é próxima do Girão exatamente é na base na Baixada é lá um pouco antes é a gente foi nela no Freestall aí você fala assim bom e qual o grau de tecnologia ele está com altíssima tecnologia ela está com uma plataforma que a gente chama plataforma Delpro que é um sistema ele não é um software de gerenciamento é uma plataforma de gerenciamento ela gerencia alimentação ela gerencia a parte de sil genética ela gerencia a parte de doenças ou seja uma plataforma gerencial e um portão de aproximação com um portão de separação ele está com alto grau de tecnologia com um rendimento muito bom e numa sala de ordenha grande muito grande você sabe assim de noção de tempo quanto ele tem quanto tempo que ele está estabilizado no mercado ele está seis anos sete anos que ele começou o projeto lá aí está crescendo continua está no segundo módulo agora do projeto é um processo quando a gente visitou a gente viu que tinha espaço para expansão ele já fez o inicial já comprou por isso que eu falo é você sentar numa mesa discutir um projeto onde é que eu quero chegar onde é que a minha propriedade tem a disponibilidade principalmente de alimento às vezes você fala assim não, eu tenho alimento eu compro não, você compra eu sou de uma fazenda em que o dono da fazenda ele falava assim você compra o concentrado volumoso você não consegue comprar tanto é que a gente vê você compra sim volume pequeno mas vai comprar volumoso para 500 vacas para você ver como é que você faz não tem como ou você produz ele dentro da fazenda ou você não tem as vacas ali porque você vai ficar à mercê de um mercado de fornecer volumoso agora o concentrado não o concentrado você compra uma carreira de milho você compra uma carreira de soja é fácil é uma commodity no mercado mas o volumoso não é commodity você não tem como fazer isso e produção de volumoso é difícil é complicado eu falo o que eu produzo aqui sem irrigação é só uma vez por ano e se você erra o problema maior o problema maior de você produzir mesmo irrigado é que é uma é uma é uma é uma cultura que se você erra qualquer coisa o milho pendou é pequeno acabou acabou a sua produtividade você tem a expectativa de uma quantidade de tonelada aí um errozinho alguma coisa não chega aí pronto já mudou tudo todo o seu planejamento e outra questão essa compra de volumoso geralmente se compra em matéria natural é que é próximo lá dos no caso de silage 30% matéria seca ou seja 70% você está comprando de água e água geralmente na propriedade tem e preço de transporte é caro por isso que eu falo assim para escolher o sistema que você vai trabalhar escolher o tamanho da sala de ordem escolher a forma como você vai trabalhar é muito importante e você pensar você tem que pensar na ordenhadeira como sendo uma colheitadeira a colheita do seu produto qual o seu produto que você está plantando eu estou plantando vaca de leite então eu preciso escolher o que é o produto da vaca de leite é leite então eu tenho que ter uma colheitadeira de leite agora como é que eu vou pegar uma colheitadeira de leite que eu uso todo dia e não fazer manutenção dela ou como é que eu vou tentar colher pegar uma colheitadeira que eu plantei uma área de leite para colher de 500 hectares 500 vacas e ter uma colheitadeira só para colher 200 não tem como são coisas incompatíveis o crescimento a forma que vai crescer vai estar ligado diretamente ao seu tamanho de área disponibilidade de comida a genética a genética vamos chamar assim eu tenho como fazer posteriormente upgrades na máquina para me adequar mais a genética que você chegar isso é possível tipo eu posso mudar um coletor para poder ser melhor adaptado ao animal que você chegou hoje eu estou com um coletor mais pesado um pouquinho de amplos de teta um pouco maior só que as tetas das minhas vacas estão diminuindo o calibre eu posso chegar no futuro e mudar esse coletor eu posso mudar a teteira dele trabalhar com a teteira mais fina me adequar melhor a máquina a isso eu posso informatizar essa máquina mas o básico dela eu tenho já que projetar para me chegar onde eu pelo menos um caminho qual a perspectiva eu costumo dizer assim projete hoje para 5 anos pelo menos porque é muito mais fácil você errar várias vezes sentado numa planilha corrigir essa planilha tal do que depois você está com a obra pronta ali você falar cheguei num tamanho aqui que não estava previsto e eu tive um caso recente disso aqui na Bahia em que o projeto era para 500 vacas depois de a máquina comprada tudo pronto já a hora que ia começar a construir o cara falou não quero mais 500 eu quero 1500 vacas aí você fala assim você está com uma máquina parada ali para 500 vacas eu vou ter que fazer um upgrade nela nós paramos a obra nem a terra planar parou na terra planar vamos decidir primeiro agora que eu tenho que fazer o upgrade dessa máquina antes de começar a construir ela entendeu então isso são decisões que às vezes eu aqui com o Doval nós já sentamos algumas vezes sobre isso do tamanho do projeto para discutir justamente por conta disso até agora custou quanto a gente discutir isso nada custou tempo investimento loja investimento meu seu mas é um investimento que gera frutos no futuro não é como você ficar investindo só no momento nós não trabalhamos a Delaval não trabalha com momentos eu trabalho nós trabalhamos eu costumo dizer que eu não trabalho com fotografia eu trabalho com filme porque não tem como desvincular depois que a gente vendeu um equipamento para você depois que nós fizemos uma negociação para você desvincular você vai entrar na gente chama de queda livre você começa a trabalhar com piratas no mercado vai sucatear tanto o seu equipamento igual fosse um carro você vai sucateando tanto o equipamento vai mudando tanto ele daqui a pouco você não sabe o que você tem mais é um Frankenstein você não sabe o que você tem mais e quem paga o pato são suas vacas que é o jeitinho brasileiro você tem um Corsa com a frente do Monza com o fundo com a porta de uma Santana e os pneus de uma variante só que o carro você é um ser pensante que está ali dirigindo ele então você consegue ver coitada da vaca que não pensa ela só está recebendo aquela bomba ali no núbreo dela sem saber o que ela faz então tem que pensar no animal pessoal a gente passou por isso que você falou no início porque a gente idealizou para algo em torno de 150 vacas quando a gente passou de 150 o negócio cresceu mais e tal então é interessante essa parte do planejamento sabe onde você quer chegar e entender também a capacidade da propriedade eu acho que isso é o principal desafio ele pode falar um pouquinho melhor para a gente porque a gente quando a gente começou aqui ele me deu um diagnóstico de uma propriedade X só que eu literalmente eu não acreditei falei 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 está viajando virar stand late aqui tapetinga quem tira isso não foi um desafio lá no início 2018 que a gente começou esse projeto e naquele primeiro diagnóstico foi de fato 150 vacas tem até lá registrado 150 vacas em lactação distribuída ao longo do ano a gente montou Bezerreiro só que a produtividade ela começou a se mostrar atraente até superou esse diagnóstico que a gente fez teve que redimensionar Bezerreiro tivemos que redimensionar ordem e assim a expectativa hoje é de a gente ter um segundo setor de ordem o que que ficou o planejamento do primeiro mas assim esse primeiro serve hoje para a gente tomar como base de tomar as decisões futuras é investir um pouquinho lá no seu tempo no nosso debater e tomar a decisão correta para não ter a necessidade de fazer ajustes no meio do caminho é o que você o que vocês fizeram na realidade às vezes é um pouco diferente de um produtor que está iniciando esse caso que eu citei é um cara que está iniciando então ele iniciou o projeto de forma errada você já se você vinha dentro de um processo vocês foram fazendo upgrades na máquina até chegar ao limite dela para pensar no crescimento então isso é normal isso é normal dentro da atividade são planejamentos mais a curto prazo e a hora que você fala agora estou mudando de patamar quando você vai mudar de patamar você vai falar não vou passar de 150 ou 200 vacas você está mudando o estágio de tudo você muda sistemas de alimentação você é obrigado a mudar conforto animal você tem que pensar em conforto porque você também está elevando a genética do animal então não tem como você não pensar nisso tem que pensar no sistema de calcular de resfriamento de vaca se vai ser no coxo se vai ser num local específico uma sala de resfriamento porque está mais do que provado que isso dá resultado resfriamento no coxo na linha de coxo é sério pode fazer um resfriamento na linha de coxo mas é um direcionado para não molhar você faz na realidade você tem duas situações ele é feito dentro de compost bar dentro de freestall na linha na hora que a vaca vai se alimentar ou você pode ter uma linha de coxo também coberta ali bonitinha na área na área molhada dela onde está o corpo da vaca você molhe sentiu-lo ali você lembra no Ceará onde a gente foi fazendo aquilo que ele falou tinha esse resfriamento na linha na linha de coxo mesmo? verdade mas era no freestyle quando a vaca levantava aí tinha aquele fio ela batia a cabeça e andava para trás ela só ficava em pé se ela andasse para trás ela não ficava em pé ela ficava até em pé no coxo mas não mas ela toma o resfriamento dela ali a água é jogada ali naquele momento ali aí você fala assim tem perigo porque tem o bico próprio que você direciona na cernilha dela você molha o corpo do animal e ventila o corpo a cabeça dela pode estar comendo ali tranquilo vai tomar uma deriva de água na comida ali mas você tem dá para fazer isso planejado é um outro acessório um outro sistema que a da Laval trabalha também com essa área de resfriamento equipamentos para isso ventiladores tem a parte de aspersão específico para vaca de leite não é uma coisa você fala assim hoje nós estamos lançando um ventilador no mercado que é específico ele foi desenvolvido para vaca de leite demorou anos para ele entrar no mercado ele chegou agora no Brasil ventilador novo altíssima eficiência justamente direcionada a vaca de leite você precisa de uma velocidade de ar ali específico num túnel num modelo de túnel de vento ali para ela para poder resfriar mas isso tudo é o que eu falo depende do sistema produtivo é isso e produzir no nordeste não tem como você produzir sem pensar em resfriamento principalmente nessa região aqui quando eu comecei sem chegou a época de esse ano mesmo a gente teve um calor acentuado naquele período de ano e a gente estava sem a gente pegou e botou umas pessoas fizemos improvisado esse aí foi um famoso jeitinho brasileiro a gente fez do jeito que deu para fazer tem hora que tem que dançar conforme a música mas era o melhor que nada nesse caso deu resultado com certeza deu resultado de 15% não só na produção mas você vai ver também o resultado se você conseguir se medir na parte genética reprodução a parte de reprodução quando a gente fala de genética quando a gente fala de genética é interessante porque assim quando a gente pensa em sistemas produtivos aí você pensa por exemplo esse sistema que tem lá no Ceará quando a gente estava lá eles estavam com animais ainda girolando e o gerente conversando com a gente ele falou cara nós vamos mudar para animais mais apurados não tem porquê ele falou por um motivo apenas a gente tem um sistema com custo fixo falei no início eles estão as animais produzem aqui no limite um pouquinho a mais só que esses mesmos animais eles podem produzir bem mais então a gente quer a gente está buscando os animais mais apurados no nível de produção chega um momento chega um momento que o animal não adianta você dar mais comida para ele ele vai transformar em carne não em leite mas você não está produzindo gado de corte ali é vaca de leite por isso que chega esse momento você fala assim eu vou ter que trocar a genética do meu rebanho ou apurar a genética do meu rebanho é um processo normal processo caminhar normal eu quando eu comecei a trabalhar na fazenda lá em Estolavo Barbosa em Baixo Pé em Itapiratiba era um gado tricróis era um cruzamento de dinamarquês giro e holandês porque era um gado a pasto tinha 10 barracões dentro da fazenda quando ele fechou dentro do freestalking deu conforto aos animais esses animais produziram muito mais leite porém não atingiram o custo operacional do sistema você vai buscar o que? apurar vou trazer a genética desse rebanho para o custo que eu estou tendo ela tem que me responder mais e hoje praticamente é 100% holandês puro quase os primeiros composto barnes que tiveram no Brasil eles deram resultados negativos financeiramente principalmente porque os animais não eram animais preparados para a situação hoje em dia composto barnes a gente já atingiu conhecimento tecnológico no Brasil ao ponto de a gente conseguir produzir o composto barnes e ter rentabilidade não é? é você tem e agora ainda tem muita gente ainda que é eu tenho muito medo em propriedade rural do chamado colo e copia sabe? que a gente faz ctrl c ctrl v no computador não dá para fazer isso em propriedade rural porque cada fazenda é diferente da outra cada rebanho é diferente cada local que você está você está aqui em Tapetinga 30 km de distância é um clima totalmente diferente claro você fala assim você tem serra em volta da propriedade não tem serra a ventilação é uma não é outra então assim não dá para fazer um ctrl c ctrl v tem que fazer realmente de forma tecnificada eu já vi muito composto parado com resultado negativo hoje ainda porque a pessoa quis falar não vou fazer igualzinho de fulano fez igualzinho de fulano quebrou a cara tem os princípios básicos do composto você tem que respeitar aonde você está não é respeitar você tem que respeitar onde você está você tem que respeitar respeitar direcionamento do vento cansei de ver composto aí o pessoal montou o barracão montou o ventilador contra o vento aí você fala assim qual é o objetivo da ventilação dentro do composto não é para ventilar a vaca não é para resfriar a vaca é zero de resfriamento da vaca é provado que o vento não resfria a vaca em nada o ventilador é para secar a cama é só para isso é só para isso é 100% para secar a cama mais nada tirar a umidade tirar a umidade da cama onde a vaca está urinando defecando ali para tirar a umidade então para isso o que é eu vou aproveitar a ventilação natural que eu tenho lógico nós temos casos de composto que você coloca um sistema monitoramento que ele aciona só se o vento não atingir tal velocidade ali com o econômico de energia é a parte mais cara do composto não é o material que você está fazendo não é a estrutura que você fez logicamente que é um investimento pesado mas o caro é manter os ventiladores ligados é o custo de energia diário diário é o ano inteiro não para e o custo de energia hoje por isso que a gente está trabalhando com esse ventilador já com eficiência energética melhor e com uma capacidade de movimentação do ar direcionada bem melhor o bacana ter essa melhoria que está tendo tanto em genética de equipamentos é até na mão de obra também porque hoje o como é mais o que se chama se chama operador de ordem com certeza ele já está se tratando de uma máquina ele também não quer nem ser ordenhador nem ser ordenhador é operador de ordem e as fazendas produtores ainda que não estão aderindo com essa tecnologia os próprios funcionários deles já olham para a fazenda vizinha e já pensam estou aqui sofrendo no sol quente na lama ali na ordem arrumado de avental isso faz até com que o produtor queira ter essa tecnologia melhorar esse é um assunto interessante que essa semana a gente estava discutindo sobre isso qual é o papel do ordenhador como é que ele como é que ele se sente ali a gente estava até conversando em uma outra reunião que a gente teve que você pensar o ordenhador dentro da fazenda ele levanta cedo ele tem um trabalho você fala assim um trabalho árduo é de dia de sol de chuva não importa o dia é feriado ele tem que estar ali e aí um colega fez uma comparação uma analogia com uma pessoa que mora numa fazenda e que mora numa cidade analogia de você falar assim o cara que trabalha numa indústria em São Paulo por exemplo ele tem que levantar às vezes de madrugada pegar dois ônibus vai lá trabalha o dia inteiro chega tarde da noite em casa que pega dois ônibus de volta qual a diferença dele de uma pessoa que mora no campo você imaginar o cara está ali dorme tranquilo porque está em um ambiente sem barulho sem nada ele pode criar uma galinha pode estar ali num ambiente saudável a gente está até brincando quantos proprietários rurais aí pegaram produtores ordenhadores pegaram covid nessa pandemia que a gente está aí você pensar pouquíssimos relatos que a gente viu pessoas que faleceram eu desconheço não tenho nem conhecimento e aí você fala assim mas de um nível salarial o cara na cidade ganha muito mais tem que pôr um entre aspas aí porque o ordenhador o produtor que está ali ele não tem um custo às vezes de um aluguel de uma energia ele tem um leitezinho dele ali na porta do serviço então assim a qualidade de vida dele é muito melhor desse cara que está na cidade e quando você fecha as contas às vezes ele ganha bem mais do que o cara na cidade entendeu e essa qualidade eu comecei a quando eu mudei para Bahia nós estávamos no processo de granulização com a Nestlé a gente começou a ver os produtores fazendo a casinha do tanque então como é que era a casinha do tanque a casinha do tanque era uma uma plantinha que a gente dava tinha um tamanho com um sistema de ventilação e tal deveria ser fechada com uma pia para você lavar os utensílios ali e a gente pedia que fosse azulejada até um metro e meio de altura aí você ia na casinha do tanque parecia assim era um chique entendeu era top só faltava faltar parcelanato só faltava isso porque que era porque era fácil de limpar era fácil de ver isso criou inclusive uma uma cultura um pouco diferente que a atividade de leite se a gente fosse pensar era aquilo que vocês falaram era sentado no meio do barro era o cara enterrado ali no barro que é sujo vaca urinando defecando caindo dentro do balde ali não existia qualidade não existia qualidade nenhuma quando passou para esse sistema criou-se uma mentalidade diferente então hoje o ordenhador não quer mais isso não ele quer o banheirinho dentro da casa dele está na roça mas quer o banheiro dentro de casa ele quer qualidade também porque ele está vendo que para ele ter passar essa qualidade no leite ali manter essa qualidade tem que ter uma qualidade de vida também um pouquinho isso é normal hoje a gente vê as propriedades fazendo isso ninguém se nega a fazer isso eu acho que tem que fazer como é que você vai cobrar qualidade do leite se você não está a qualidade do leite exatamente tem que ter qualidade isso é é um processo eu acho que tem que estar na consciência da gente de quem é produtor de quem é ordenhador que nós estamos produzindo alimento e um alimento nobre e um alimento que eu falo para vocês assim leite eu acredito assim pelo 25 anos que eu tenho não volta mais de preço esses preços absurdos baixinhos que tinha não volta mais aprovado aí a população do mundo vai crescer sei lá até daqui 40 anos vai estar em 10 bilhões de pessoas aí e para alimentar esse povo tudo nós temos que produzir 50% a mais do alimento que a gente produz hoje no mundo aí você fala da onde vai vir esse produto não tem como está na nossa mão na mão de produtores está na nossa mão o leite ele tem ele tem uma infinidade de produtos que são derivados exatamente eu estava esses dias mesmo eu passei um período suspeitando que eu estava com intolerância à lactose não muita gente acha que tem mas não tem eu mesmo aí suspeitando aí fiz o exame tal não tinha nada não outro problema intestinal mas não é intolerância à lactose e nesse período que eu passei assim aí eu lembro que eu fui no restaurante eu falei tá vou ter que escolher uma coisa que não tenha derivado de leite vai passar tomou refrigerante só faltou tomar refrigerante e água nem a torradinha não podia aí o que eu pedi eu pedi uma massa com e uma massa que era só com só feita só com massa mesmo só com farinha de trigo massa caseira era uma massa com um molhozinho poloniza só que o molho tinha lactose não a massa a massa devia ter lactose no mínimo mas tipo assim mas não tem nada não tem nada hoje em dia por exemplo uma coisa que eu sou fã eu faço direto risoto rapaz amo risoto posso que eu gosto tal vai queijo menino vai queijo até dizer chega você tá falando nós estamos falando por exemplo essa moda fitness que tá aí é muito muito forte né e é Júlio como representante da moda fitness aqui né eu e ali a gente não pode falar nada de moda fitness pra você ver o nível o nível apresentando a moda fitness mas brincadeira mas a proteína que se é ingerida mais hoje que é a mais comum ingerida é a proteína proveniente do leite existem até outras proteínas a proteína da casca do cu a proteína do da clara do ovo a proteína da carne também mas a mais usada é o whey a mais consumida é a whey até hoje não tem jeito e você tem também assim a culinária absorveu o leite assim de uma forma absurda então é preciso realmente como você falou ter um cuidado porque a gente tá produzindo é alimento eu falo muito com os meninos aqui a gente tem vai ali botar o leite dentro do tanque a gente abre ali só o tanto suficiente de botar de inserir a mangueira e tal tampa e tal essa propriedade que você citou mesmo o leite depois que ele extrai do peito da vaca que ele cai no sistema ele não tem contato com mais nada ele já cai direto lá no tanque que já tem uma válvula especial já cai lá então já não tem contaminação hoje nós chegamos num grau de tecnologia que você pega o BMS que a ordem voluntária o sistema voluntário de ordem ele nós chegamos num grau de tecnologia que já tá no Brasil não é mais coisa do mundo tá lá fora não tem no Brasil não já tem no Brasil que você faz instantaneamente de cada teta de vaca contagem de célula somática você faz análise do leite líquido que tá saindo e hoje tá se fazendo até já o teste de progesterona ali você consegue ver se o animal tá em se tá preenho ou não se tá em lactação ou não instantaneamente tudo automaticamente sem a presença do homem o homem vai tá atrás de um computador gerenciando o que que tá acontecendo aí você fala assim poxa que grau de tecnologia que chegou né imagina se isso é em se falando do leite o leite é fonte de vida em amplo aspecto me vem no pensamento aqui vamos até voltar um pouco mais na base que é o pasto o pasto ele tem a capacidade de fixar carbono e as vezes tá o pasto ali seco qualidade ruim vem a vaca come esse pasto a vaca é uma máquina espetacular pega um material forrageiro de baixa qualidade vai pra câmera fermentativa né que o homem transforma em gases novamente é absorvido e depois transforma em um produto riquíssimo nutricionalmente daí eu trago leite é fonte de vida seja pelo fator nutricional seja pelo fator econômico porque gera renda gera emprego mantém o homem no campo né no contexto geral evitando até de uma super aglomeração há mais do que já tem o fato é que as vezes o leite não é tão bem reconhecido como ele de fato é o leite mais uma vez eu falo é fonte de vida e aí eu queria até como você tem essa experiência de Brasil aí como tem se comportado o pessoal em relação ao leite tem novas pessoas vindo pra área ou como você enxerga esse mercado então eu acho que assim como toda atividade o leite é uma atividade econômica e ela tem que ser eficiente ela tem que ser profissional então tá ficando no leite os produtores profissionais não tem mais aquele falar sei lá eu sou um intermediáriozinho ele ganha dinheiro mas ele vai ficando pra trás então eu até vi na região aqui esses dias caminhão ainda transportando leite em latão é uma raridade ele é só permitido com uma legislação meio específica com uma distância até o laticínio de x quilômetros não me recordo certinho até tantas horas mas não tem mais como você ser produtor de leite se você não tiver um sistema produtivo que permita ter qualidade de você armazenar seu produto dentro da propriedade e esperar alguém vir buscar com um tanque de inox refrigerado ou seja uma coisa de qualidade e a atividade ela está se formando como ela é uma atividade econômica e quando ela é bem gerenciada bem lucrativa hoje tem se formando grupo de investidores dentro do negócio formando grupos e montando verdadeiras empresas dentro da atividade de lei exemplo disso no Paraná tem outros exemplos aí no Brasil já não vou citar mas no estado de São Paulo já tem outras empresas fazendo isso grupo de investidores você elege um um gestor um gestor um gestor uma equipe gerencial e põe o negócio para rodar como um negócio mesmo não é aquele negócio não é um fazendeiro mas é um grupo gerencial é uma empresa ali que está trabalhando com isso e eu vejo assim que se você falasse assim há 20 anos atrás você contava nos dedos quem tirava 10 mil litros de leite no Brasil hoje você não cabe mais nas mãos é muita gente já com um volume grande de leite propriedades aí beirando 100 mil litros de leite já e vão ter logo em está passando 100 mil e vão ter muitas propriedades desse jeito e aqui no Nordeste também aqui na Bahia no Nordeste como um todo como eu falei se pensar que a Bahia representa 25% dos municípios do Nordeste está dentro da Bahia dos 1800 nós temos aqui sei lá 400 417 municípios e todos eles produzem leite e que é pior ainda a Bahia o Nordeste inteiro só representa em torno de 10 a 12% da produção de leite no Brasil mas ela é consumidor o volume de gente que tem consumindo leite aqui é muito grande então nós somos importadores de leite não só a Bahia como todos os estados do Nordeste são importadores de leite então é um mercado fabuloso o mercado assim para a gente que está na área aqui eu acho que sim eu já estou mais velho um pouquinho que vocês mas para vocês moçada aí está um filé só complementar uma coisa que é interessante é uma informação que a gente percebe esses grupos realmente se formando e eu vi recentemente mas eu que vi recentemente mas é antigo já existe há um tempo existem fundos imobiliários de investimentos agrícolas é impressionante e é um fundozinho o que eu vi mesmo eu não vou nem falar o nome porque eu não estou fazendo propaganda aqui mas é é um fundo bom você vê estruturado as informações os caras profissionais de um nível assim sabe assustador então essa profissionalização para o mercado do agro chegou que de fato só vai ficar não só no leite no agronegócio só vai ficar quem se profissionalizar aquele cara que tem uma extensão grande de propriedade mas não se profissionaliza ou ele vai degradar e vai comer o patrimônio até o resto da vida ou ele vai ser engolido por um cara grande os grandes vão engolir ele porque e para isso por isso que eu falo que a tecnologia vem toda ajudar isso porque como é que você faz para investir no negócio no escuro não tem como eu preciso enxergar o que eu estou investindo então hoje se tem sensores eu chamo de sensores ou unidades de captação de dados que você tem dentro de uma propriedade de leite por exemplo essa plataforma que eu falei o Delpro você sabe você pode saber de qualquer lugar que você estiver no mundo você está em uma propriedade você consegue saber qual vaca que está sendo ordenhada o que ela produziu se ela quebrou o leite de ontem para hoje qual estágio de lactação que ela está quanto de leite ela produziu no período quem é o ordenhador que está na hora na mão dela ali ou seja você tem muitas informações você tem como captar dados a quantidade de leite que você terminou naquele dia em relação ao consumo ou seja você está cheio de informações ali se você buscar um pouquinho mais de tecnologia você pode colocar sensores de movimento nesse animal para você detectar sil para você detectar baixa atividade desse animal ou seja uma doença precoce você pega então você tem hoje uma gama de sensores que vem justamente ajudar a esses investidores esses caras não entram em uma propriedade que tira leite em ordem básica simples sem informação eles não entram esses grupos estão entrando em propriedades altamente tecnificadas justamente pelo nível de informações que eles conseguem coletar informações claras claras nítidas de confiabilidade realmente formação é o novo petróleo é hoje se um produtor estiver assistindo se quiser aderir ter uma ordem mas pelo alto custo existe hoje financiamento bancário já diretamente para essa parte só de ordem hoje hoje o que existe assim por um longo período as empresas principalmente de Delaval ela tinha um capital financiando esse tipo de tecnologia aumentando o mercado isso e na realidade o que a gente estava agindo era fazendo papel de banco só que a empresa não é um banco ela é produtora de produtos nós estamos focados hoje a desenvolver os produtos e colocar à disposição então o que a gente tem são parcerias com bancos do mercado e hoje tem muitas linhas de crédito Modern Frota Modern Agro sei lá tem várias linhas de crédito do mercado nos bancos que contemplam esse nível de investimento inclusive o próprio Banco do Nordeste está com as linhas de crédito novas nós estamos até fechando firmando uma parceria com eles justamente para dar um eu vou chamar assim dar um fôlego a mais diluir mais o investimento para a pessoa não ter que desembolsar e pagar isso porque o custo da ordenhadeira é um mas você tem a infraestrutura você tem o barracão que você tem que construir você tem que construir a infraestrutura para receber esse equipamento aí você fala beleza você me financiava a parte e quem me financiava a outra eu não tenho então não faço hoje tem as linhas de crédito aí o produtor está no mercado eu acho que dá para achar no mercado essas linhas de crédito infelizmente hoje dentro da empresa não sei se é infelizmente porque nós estamos direcionando os recursos justamente para novas tecnologias estão chegando focados realmente no produto em si resultado do não mais sendo um agente financeiro agora pensando nessas linhas de financiamento a gente deve aproveitar porque é por onde o governo incentiva ainda o produtor com certeza é um crédito que ele é relativamente acessível e que dá um retorno eu vejo às vezes o produtor com medo de ir atrás disso e ao medo vou penhorar a propriedade a pessoa quando quer realmente falar assim não eu vou produzir não é aventureiro porque teve muitos casos no passado que falaram não vou lá pegar o dinheiro e não vou investir na fazenda não vou gastar em outra coisa teve muita gente que fez isso a gente não precisa tapar o sol com a peneira disso que a gente sabe todo mundo conhece um caso disso e isso acabou queimando um pouco a imagem dessa linha de crédito mas ela é extremamente saudável se você pensar juros acessíveis e você pegar a longo prazo 8, 10 anos para pagar é um negócio que acho que compensa e o produtor perdeu um pouco de medo burocracia vai ter? vai em qualquer lugar vai ter é burocrático tem você tem que estar com a documentação em ordem tem que estar com a essência ambiental às vezes depende do tamanho da propriedade mas não tem como correr disso faz parte de um processo usufruir disso tem que participar desse processo e diante dos setores da economia o agro como um todo é quem ainda consegue paga a conta a gente tem o agro tem tido um bom resultado há bastante tempo e vem se mantendo sólido esse resultado eu acho que isso que é mais importante é isso que está chamando a atenção dos investidores eu recentemente recebi uma ligação de uns amigos de Salvador e eles conversando eles perguntando rapaz eu estou com um grupo aqui tem X a gente quer investir a gente quer fazer um investimento aí na região só que a gente quer comprar uma propriedade ou alugar e uma pessoa para gerir e a gente vê que chega no ponto realmente de pessoas se reunirem quererem fazer esse investimento porque a gente sabe que a gente tem o resultado e o nosso resultado é sólido e é constante então mesmo propriedades mesmo um setor que durante muito tempo a gente passou alguns complicadores a gente nunca deixou de ser um setor produtivo e bastante produtivo porque propriedade rural sempre foi um bom investimento e continua sendo mas o importante que as vezes a pessoa fala o produtor de leite está rachando de ganhar dinheiro não não está rachando de ganhar dinheiro ele está ganhando o justo que não ganhava antes que antes você ia até sair da atividade porque hoje é o justo mas o custo de produção hoje é muito elevado se a gente pensar no custo de produção de leite hoje só a alimentação come 50% do seu rendimento bruto só a alimentação come 50% só a alimentação minto só o concentrado só o concentrado se você botar volumoso aí na história e tal então e esse custo também se elevou muito em cima das commodities soja, milho que é mercado mundial começou com adubo está tudo estourou de preço então o preço do leite está muito bom não está muito bom ele está pagando ele está remunerando hoje de uma forma mais justa a atividade porque chegou ao ponto de ser deplorável você receber um litro de leite a 60 centavos uma garrafinha de água de 500ml é um real e cinquenta e um milhante é um milhante mas hoje não hoje graças a Deus está e eu só mas assim é importante a gente falar que mesmo que hoje a gente esteve recebendo na casa dos dois reais o leite em alguns lugares mais outros lugares menos a gente também o principal a principal despesa que é o valor que é o concentrado subiu muito de preço a gente já está antigamente eu lembro que logo quando eu comecei a entrar dois anos atrás quando a gente entrou no leite o nosso patamar era 1,45 e a ração custava em torno de 95 e 1,05 era a variação que tinha nos meses enquanto a gente recebia de 1,45 hoje produção de leite na casa dos 2 reais a ração está na casa dos 2 reais é está mais ou menos a ração está de igual para igual a ração não está mais que nem era antigamente tinha uma diferencinha ali chegou o momento de até passar um pouco dos 2 reais depende da negociação que você faz o preço da ração passa um pouquinho do preço do leite depende da negociação depende da nutrição depende de tudo de como você vai fechar a nutrição dos seus animais isso tudo também tem que ser levado em consideração de qualquer forma ainda é uma atividade gratificante que você eu tive uma época que eu morei em uma cidade em Minas eu morei vizinho de um cara que trabalhava na Souza Cruz eu falei eu trabalho em uma empresa que produz alimento e ele trabalha em uma empresa que produz produto que destrói vidas vamos chamar assim é uma atividade nossa é gratificante é um setor gratificante de trabalhar eu acho que não tem como dar errado todo mundo todo dia tem que se alimentar para viver nós estamos nessa produção de comida e é uma demanda crescente mundial temos que ser responsáveis por isso claro essa é a ideia por isso que quando a gente fala em tecnologia e fala em no nosso segmento uma ordenhadeira um sistema de resfriamento de vaca um vagão forrageiro alguma coisa tudo visando a melhoria da atividade dentro da propriedade buscando logicamente uma segurança alimentar que eu acho que é o objetivo principal disso é segurança alimentar e de qualidade tem que ter obrigatoriamente alimento tem que ter qualidade e vocês não tenham dúvida que mais alguns anos o Brasil vai ser um grande exportador de leite porque hoje a gente importa importa um pouco exporta alguma coisa mas ainda está uma balança negativa para a gente eu acho que muito pouco tempo fazer o único país que tem terra para produzir comida como é que você não vai só vender comida para fora para o pessoal produzir leite lá fora ou produzir carne lá fora vamos produzir aqui dentro ainda tem terra sobrando porque a Austrália produz violentamente eles tem terra para caramba estão limitados a outros fatores clima mas lá mas lá também tem grandes extensões a gente aqui tem um um oásizinho de produção a gente só precisa ajustar a produção a realidade e acompanhar o próprio tempo porque há 20 anos atrás aqui na Bahia ninguém falava da ração para vaca de leite você tirava leite era o que desse hoje mesmo na hora que eu estava chegando aqui eu estava conversando com um funcionário ele é antigo e aí falando eu falei assim Antônio como é que está ele tudo bem ele é rapaz a chuva veio parou e tal ele falou e aí rapaz antigamente seu avô ele quando dava essa época ele soltava as vacas só pegava de novo nas águas era uma atividade assim realmente era uma atividade é sazonal e de aproveitamento era uma oportunidade de fazer não era uma coisa literalmente não era uma atividade principal era um aproveitamento do leite em uma determinada época do ano tanto é que por muitos anos o preço do leite das águas caía o preço porque na e na seca subia hoje já praticamente não existe mais essa diferenciação se você pensar é muito pequena aqui tem um pouquinho ainda é muito pequena no Brasil como um todo tem regiões inclusive que ao contrário na seca o preço do leite diminui do valor porque aumenta demais a produção mas isso nesse período agora que nós estamos vivendo isso aconteceu uns dois anos para trás mas nesse período agora de pandemia de pós-pandemia e mais isso aconteceu as mudanças de preço que tiveram foram momentâneas e na hora que aconteceu faltou produto no mercado o nosso regulador de mercado é o consumidor é o tanto que se consome não tem para onde falar é laticínio que põe preço no leite não quem põe preço no leite é consumidor laticínio só tem o poder de negociação ele está no meio do caminho ele é necessário precisa estar ali mas quem põe o preço é o consumidor quanto mais qualidade de produto nós temos é uma coisa que é difícil às vezes de colocar na cabeça do produtor se todo mundo tiver um produto bom o preço como um todo a gente eleva o patamar quando você tem um produto bom e um produto ruim você fica naquele lado um pode ganhar muito e o outro ganha nada agora não quando você está você eleva esse patamar que você fala não, todo mundo tem um produto bom você para dessa essa questão de falar assim não, vai ter diferenciação de preço por qualidade de leite tem que ter isso tem que ter qualidade de leite pagar por bonificação por qualidade isso, qualidade eu acho que é obrigação não é você bonificar é obrigação e muita gente ainda fala vou pagar por qualidade na época Nestlé pagou muito por qualidade de leite era um fomento de falar assim vou fazer a qualidade porque não tinha mas hoje acho que tem que acabar isso mas isso é uma ferramenta também que os latinos utilizam para poder incentivar os seus fornecedores a mudar a trazer a qualidade eu acho que porque por exemplo papinho de conversinha não vai conseguir você tem que fazer uma ação a conscientização é baixa porque o produtor para pensar eu não mexo na qualidade recebo a mesma coisa que doval que mexe com a qualidade com certeza tem que ter uma diferenciação sim mas no meu entender qualidade é obrigação não é bônus concordo eu acho que os bons que ficam no mercado eles tem esse pensamento e a gente começa a perceber isso de uma forma um pouco mais agressiva agressiva não em quantidade em volume de pessoas que pensam assim e a gente começa a perceber que essas pessoas fazem a diferença na produção em qualquer área na verdade não somente na área de produção de leite mas na produção de carne e em outros setores também setores do comércio e tudo mais pois é o solo muito obrigado agradeço muito sua presença aqui eu acho que é um primeiro papo de muitos que vão vir para a gente poder estar trazendo esse tipo de conscientização porque quando a gente vai começar no ramo do leite tem muitas dúvidas e muitas vezes a gente realmente não sabe nem por onde começar o que fazer eu fiquei muito perdido no início aí eu agradeço muito a Eli que estava comigo o Lucas também que me auxiliou muito também isso vai dando uma base para a gente direcionamento é porque a gente fica muito cego porque eu acho que esse trabalho que vocês que vocês fazem não é uma rasgação de seda mas sim o trabalho que vocês fazem aqui na região é diferenciado porque é um trabalho de conscientização do produtor não é simplesmente um trabalho de venda porque quando a gente foi cotar ordenhas eu lembro que vários me passaram o preço sem nem me conhecer e o Francisco que foi que fez a minha cotação ele falou não eu vou aí eu falei precisa vir só falar o preço não moço eu vou aí e tal ele veio aqui conheceu a fazenda conheceu o sistema conheceu tudo anotou ele falou pronto aí falou assim 20 minutinhos aí que eu te passo o preço abriu o computador dele tá feito tudo pronto nem aqui você precisa essa se você quiser comprar outra você compra mas pelo que você me falou para as suas 150 vacas então eu acho que esse trabalho ele é importante porque a gente tem muito medo no agro justamente quando chega um vendedor o vendedor geralmente é muito mal recebido né e é interessante que não é um não é um trabalho de venda é um trabalho é um trabalho é uma parceria né é o que eu falei você você não tem como você tirar uma fotografia nós vamos viver um filme quando a partir do momento você fala assim você entrou no meu filme tá participando do meu filme da o que vai acontecer da agora pra frente não tem como desvincular mais né e esse trabalho esse treinamento das revendas de atuar dessa forma às vezes é até difícil pra gente que eles falam assim ah mas eu vou perder a venda às vezes é preferível perder a venda e a pessoa às vezes não está preparada pra trabalhar dessa forma assim mas lá na frente talvez ela se ela se venha se conscientizar que tem que ser isso aí você vai ter um cliente também mas a ideia da Delaval ela é sempre é trabalhar com persistência de de vida naquele cliente eu não quero vender um equipamento e sumir nós temos história no negócio uma empresa de mais de 130 anos no mercado mundial uma empresa vamos chamar assim de certa forma familiar né uma empresa que ela está fechada no mercado ela não tem capital aberto empresa que preza muito essa de ser centenária né ela preza muito isso e pra ser centenário você tem que ter compromisso você tem que ter respeito com o que você está fazendo tem que ter durabilidade nos seus produtos até que é sinônimo Delaval é sinônimo Alfa Laval Delaval é sinônimo de durabilidade são produtos extremamente duráveis porém são máquinas que precisam de manutenção então eu bato muito nisso é essa parte de manutenção e também às vezes você fala assim mas qualquer produto lava qualquer produto assim você pode matar um pardal com um chumbinho ou com uma doze entendeu só vai dizer o que vai sobrar do pardal então você pode lavar uma ordenhadeira às vezes com soda cáustica vai lavar vai ficar perfeito vai lavar mas você detona o resto da máquina então qual que é a função a função é lavar sem estragar então existe produtos específicos assim como a teta da vaca você tem produtos específicos ali pra dips pra pré-dip pra pós-dip você fala bom é tudo aí ouro não peraí ouro específico você tem uma molécula específica de ouro protegida com ingredientes ali dentro pra renovar a pele da teta da vaca pra deixar a teta macia pra prevenir realmente contaminação ali e você tem um iodo no mercado você fala assim o iodo coloquei ali e matou tudo os bactérios mas também queimou a teta da vaca porque o pH dele é 2.5 2.6 queima a teta chega a descamar tanto que queima então tudo isso são responsabilidades que a empresa tem no mercado seus próprios laboratórios de desenvolvimento a pesquisa é feita dentro da empresa a empresa que investe no que ela vende ela investe em pesquisa em muito tempo antes esse ventilador que eu falei pra você que tá sendo lançado ele teve 4, 5 anos de investimento em cima ou até mais antes de ser colocado no mercado de testes e mais testes e mais testes realmente é gostoso trabalhar numa empresa assim porque você fala assim o que faz o diferencial não é mais o produto nós temos confiança nele o que vai fazer o diferencial é o atendimento que a gente tem e é o suporte que a gente possa dar ao produto tem falhas tem tem falhas porque nós trabalhamos com gente é normal trabalhamos com o mercado com o transporte trabalhamos com é impostos no mercado que são pesados então assim tem diferenças de preço tem tem mas o que eu o que eu falo no fechamento é o geral é ainda vale a pena muito ainda você trabalhar com empresa o Ricardo Laval é uma centenária com cara de novinha está sempre inovando você pode ter certeza porque a modernidade de vocês é surpreendente aproveitar esse finalzinho para pedir o pessoal para seguir a gente nas redes sociais deixar aquele like lá no Youtube e estar passando para os amigos e mais uma vez muito obrigado pela parceria sempre com a Delava Al e as portas continuam abertas e não esquecer de comentar da sua opinião que é muito importante para a continuidade do nosso programa e se inscreva no nosso canal pessoal eu agradeço então essa oportunidade que me foi dada aqui qualquer hora que precisar a gente está à disposição e realmente são trabalhos dessa forma que acho que vão levando um pouco mais de conhecimento tirando dúvidas às vezes nem conhecimento tirando dúvidas do produtor e eu acho que tem que ter segurança no que você está fazendo pesquise muito antes de fazer corra atrás vá atrás de informações e principalmente Delava Al que eu sempre falo para qualquer pessoa que vai entrar no negócio ou vai mudar o negócio visite pegue o vendedor que está te vendendo pega na mão dele me leve em um lugar que está funcionando com o seu produto e me leve em um local não tem nada melhor do que você visitar outra propriedade conversar com o produtor ver como é que está funcionando para você ver qual a durabilidade qual o nível de segurança que você tem naquele produto que você está vendendo mais uma vez obrigado que agradeço pessoal muito obrigado e semana que vem tem mais um abraço tchau tchau